Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na última terça-feira, foi cassado o vereador Camilo Cristófaro do Avante por quebra de decoro parlamentar. O vereador, que fez uma fala racista durante uma CPI no ano passado, perdeu o mandato na Câmara Municipal. Por 47 votos favoráveis, nenhum voto contrário e cinco abstenções, os vereadores votaram pela cassação do vereador Camilo Cristófaro do Avante em sessão plenária extraordinária nesta terça-feira. O denunciado, o vereador Camilo Cristófaro, e a denunciante, vereadora Luana Alves, foram impedidos de votar conforme o regimento. O presidente Milton Leite colocou em votação o relatório final da Corregedoria da Casa Legislativa. Com cinco votos favoráveis e uma abstenção, foi aprovado o relatório final do processo 157-2022 pela cassação do vereador Camilo Cristófaro. O processo da Corregedoria da Câmara se iniciou a partir do fato do parlamentar ter usado fala racista durante uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI dos Aplicativos, em 3 de maio do ano passado. Na ocasião, o vereador, que era também relator da comissão, participava de forma online e não percebeu que o microfone estava aberto. Eu não lavo a calçada, é coisa de preto, né? Ao ouvir o áudio vazado, a vereadora Luana Alves, do PSOL, se manifestou imediatamente e protocolou a denúncia junto à Corregedoria. Foi iniciada a apuração. Infelizmente, a gente tem o início dessa sessão completamente tumultuado por um áudio que aparentemente tem a voz do vereador Camilo Cristófaro, que acaba de proferir uma fala extremamente racista. Um ano depois, em plenário, os vereadores aprovaram o parecer de admissibilidade. O processo seguiu o protocolo regimental, possibilitando a ampla defesa e o contraditório. Na sessão de julgamento, alguns vereadores subiram à tribuna para fazer uso da palavra. Na sequência, a defesa teve o tempo de duas horas para se manifestar. E não há, efetivamente, um dolo de preconceito. Ah, mas existe o preconceito estrutural, o racismo estrutural. Eu bem sei disso. Já proferi várias palestras sobre racismo e dano moral. Várias. Conheço isso. Sei o que é isso. E não é o que fez o vereador Camilo Cristófaro. Foi infeliz, foi infeliz. Na aplicação de qualquer pena, há de se ter proporcionalidade e razoabilidade. Isso significa dizer que a aplicação da pena tem que ser proporcional à falta cometida. Não houve preconceito. Não houve racismo. Ainda assim, para uma fala vazada acidentalmente da brincadeira de dois amigos de 30, 40 anos, não se justifica a pena tão exacerbada quanto a de cassação. Gozado, né? Um vereador racista que tem na sua equipe, do gabinete, mais do que qualquer outro vereador, 60% de negros. Gozado que esse vereador tem na subprefeitura de Ipiranga, dos 16 funcionários, 14 negros, incluindo o subprefeito e o chefe de gabinete. Eu tenho hoje 150 obras nessa cidade e 95% das pessoas beneficiadas são negros. Eu nunca fui chamado de racista por qualquer canto que eu ando desta cidade. Aqui ninguém está me julgando. Aqui estão me executando. É a primeira vez que um vereador é afastado das suas funções na Câmara Municipal de São Paulo por crime de racismo. O vereador Camilo Cristófaro do Avante é o terceiro vereador cassado na Casa Legislativa. Anteriormente, há 24 anos, em 1999, foram cassados os ex-vereadores Vicente Viscome e Maeli Virginiano por envolvimento na máfia dos fiscais. A decisão da cassação será encaminhada à Justiça Eleitoral para a substituição do vereador. Deverá tomar posse o vereador doutor Adriano Santos, do PSB. A importância é gigante, é total. É um recado da Câmara Municipal de São Paulo para a população negra de que não vai aceitar desrespeito. É um recado que aqui é possível o povo negro se sentir representado. Que é possível para as pessoas periféricas, para as pessoas negras, olharem para a Câmara e verem que é o lugar que as respeita. Isso não tem preço. Isso é muito importante. Isso é um ganho de gerações futuras que a gente está plantando aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Um dia como hoje ele é histórico, porque nunca um vereador foi responsabilizado por uma Câmara Legislativa com a cassação por ter sido racista. E isso é a primeira vez que isso acontece neste parlamento e em qualquer outro parlamento dessa cidade. Então é isso que nos emociona, que a gente de fato está conseguindo mudar a maneira como esses espaços tratam as pessoas negras. É um momento muito constrangedor, né? É muito triste a gente ter que votar isso. Já passou o tempo que era engraçado brincar com essas coisas, né? Mas assim, é um racismo recreativo, né? Isso já passou. Nós temos que acabar com isso, né? E as punições têm que ser exemplares mesmo, né? Eu acho que o racismo é uma chaga no Brasil que tem que ser extinto e nós temos que trabalhar muito para isso. Tem uma resposta em termos de corrigedoria, afinal de contas encerra aquele argumento de um órgão que na verdade acaba por não analisar os processos. Um processo delicado, um processo de clamor popular, foi analisado pelos vereadores e felizmente foi concluído hoje com uma resposta para a sociedade. A Câmara tem que manter um procedimento de rigidez quanto às normas, quanto aos fatos e também um dever de urbanidade, com dever de ética e respeito ao decoro. Eu acho que a resposta dada pela Câmara hoje é justamente ao encontro desses princípios. A mensagem que a gente passa hoje aqui para a população, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, é que o racismo não tem mais vez. A Câmara Municipal não poderia ficar inerte, não poderia não tomar uma decisão diferente dessa que não fosse a cassação do vereador Camilo Cristóforo. A sociedade está cansada de racismo e a Câmara Municipal de São Paulo tinha que passar esse valor, essa mensagem para todo mundo. O que mostra para a sociedade é que essa discriminação não pode acontecer em nenhum ambiente. Então, não é um dia feliz para a Câmara, muito pelo contrário, é um vereador que perde o mandato, mas a gente precisa dar o exemplo. O que a Câmara de São Paulo fez hoje, votando pela cassação do vereador Camilo por conduta racista, é aquilo que a gente chama de um remédio duro, um remédio amargo, um remédio forte, mas que precisa extirpar esse tipo de doença, que é o racismo. É um grande exemplo para o país, uma grande capital, mostrando que o racismo não tem espaço. É preciso que todos nós praticamos isso a todo momento. Não é que sirva de exemplo, nós temos que praticar todos os dias, na defesa da cidadania, das igualdades dos seres humanos nessa terra. Olá, Maglio. Como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio participar com você e com os nossos telespectadores, Carol. Maglio, a gente chegou no fim do processo, que gerou a cassação do vereador Camilo Cristófaro e, como a Elis Marina falou, o primeiro aqui na Câmara por crime de racismo. É, o primeiro por ato racista e, se a gente for avaliar no cenário do Parlamento Nacional, salvo engano, porque evidentemente que já são muitos anos, salvo engano foi o primeiro caso também. Então, sem dúvida que foi um processo que demorou, porque tem de ser demorado, tem que ser dado todo o direito à defesa, não só como a gente viu no julgamento do mérito, como também nas sessões que aconteceram por parte da comissão encarregada para julgar efetivamente o relatório. É a corrigedoria da Câmara, que já teve outros casos também aqui. Tivemos a Maeli Virginiano, isso em 1999. No dia 31 de agosto de 1999, ela estava processada por três acusações. Ela foi absolvida em duas, foram 36 votos, tem que ter 37. Em duas, ela teve 36. Então, o processo estava a caminho de ser arquivado. Só que existia uma outra acusação de um envolvimento dela com uma empresa que fazia manutenção do lixo na sua prefeitura de Pirituba, que era a Vega. E essa empresa teria dado a ela um veículo, um carro, para ela dar com esse carro. E isso também fazia parte do processo. E aí os vereadores entenderam. E por 38 votos, aí sim, ela foi cassada. Antes disso, em junho, tivemos o caso do vereador Vicente Viscome. Aí, por causa da máfia dos fiscais, como foi falada na época, ficou conhecida inclusive nacionalmente. Havia uma CPI, que era chamada CPI da propina. O presidente era o vereador José Eduardo Martins Cardoso. E esta CPI levantou muitos fatos, inclusive com outros vereadores que foram acusados, mas também foram absolvidos. Mas no caso do Vicente Viscome, ele foi cassado. Então, são três. Há também, inclusive, alguns jornais na época, e eu sei porque eu participei, eu estava aqui no dia, então eu sei. O deputado estadual Rana Garibe, que também foi processado enquanto era vereador, mas não foi cassado pela Câmara Municipal de São Paulo. Foi cassado já com o mandato de deputado estadual pela Assembleia Legislativa. Então, a gente sabe que as corregedorias, e não tem só aqui na Câmara Municipal, não. Em qualquer parlamento, em várias entidades públicas, existe a corregedoria, que é exatamente para apurar essas coisas. Por que o vereador foi cassado? Por causa da quebra de decoro. Mas ele não foi absolvido pela justiça? Sim. A justiça entendeu que não havia dolo por parte dele, que é, o pessoal chegou a batizar de racismo recreativo, que é uma pessoa que ele conhece, havia um tratamento ali de amizade entre os dois. Então, a justiça entendeu que não houve dolo. Só que a questão da quebra de decoro, o decoro é o quê? É uma contuta que o parlamentar tem que ter baseada em regras. E aconteceu a fala exatamente dentro de uma CPI que estava acontecendo nos aplicativos em plena Câmara Municipal. Então, isso acabou levando à cassação do vereador, que é muito importante lembrar, fica inelegível por oito anos, né, Carol? A partir do ano que vem. Exatamente. Porque o ano que vem é o ano que nós teremos eleições. Então, a partir do ano que vem são oito anos inelegíveis. Exatamente, Maglio. A gente tem que ir para um rápido intervalo e, no próximo bloco, você confere a audiência pública, onde trabalhadores ambulantes reivindicaram a regulamentação da atividade. Fique com a gente. O Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira, às 19h, nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. As falhas do município no acolhimento às mulheres vítimas de violência, revelados através de um relatório do Tribunal de Contas do município, foram debatidas na reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. O relatório apresentado em agosto, na reunião dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo, TCM, avaliou as etapas do processo de atendimento à mulher vítima de violência que busca os serviços especializados que são oferecidos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e também pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Dentre os principais problemas identificados no relatório estão a quantidade insuficiente de servidores, falta de formação de quem realiza os acolhimentos, fragilidades no monitoramento dos serviços, entre outros, inclusive problemas relacionados à comunicação com o público-alvo que foi considerado deficitária pelo TCM. Nos meios de divulgação, nos sites, nas mídias sociais das secretarias, tinha pouca divulgação a respeito desse serviço, divulgações mais antigas também. Uma das responsáveis pela elaboração do relatório participou da reunião da Comissão de Direitos Humanos e ressaltou o empenho dos servidores e profissionais desses equipamentos com problemas em oferecer um serviço de qualidade às mulheres que procuram os mesmos diante das deficiências estruturais dos espaços visitados. O que a gente percebeu, não só a esse apontamento, mas em relação a quase todos, é que o empenho do servidor desses equipamentos é gigantesco. É um empenho, é além daquilo que é esperado. Eles são excelentes, eles fazem o máximo, só que muitas vezes o máximo não dá para atender toda a população. O vice-presidente do TCM, o conselheiro Roberto Braguin, relator da matéria, acatou todas as propostas apontadas pela Subsecretaria de Controle Externo do Tribunal, responsável pelo relatório e em sua decisão, publicada no último dia 2 de agosto, determinou que as secretarias apontadas no documento apresentem, no prazo de 90 dias, um plano de ação no atendimento às mulheres. A representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos falou que a pasta tem se esforçado na efetivação das políticas públicas voltadas para as mulheres vítimas de violência. Em 2023, conseguimos efetivar o edital, ele consegue prosseguir, a gente consegue seguir com o edital e entendemos que o edital é esta resposta que o Tribunal de Contas, por intermédio desta auditoria, espera da Secretaria de Direitos Humanos. Diante do que foi revelado através do relatório do TCM, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara criticou a falta de dados da Prefeitura referente às políticas públicas voltadas ao público feminino na cidade. A Prefeitura de São Paulo não produz dados sobre as políticas em relação às mulheres, então por isso que o nosso mandato, o meu mandato, protocolou um projeto de lei junto com outras vereadoras do dossiê de políticas públicas para as mulheres, para que a gente tenha um monitoramento, tenha dados e possa produzir melhores políticas públicas. Mário, importante esse relatório do TCM, porque aponta falhas e é sempre uma oportunidade até para a gente rever esses problemas no atendimento a essas mulheres. Importância das comissões, eu sempre digo aqui, a Comissão de Direitos Humanos, existem sete comissões que são as comissões temáticas que a gente fala aqui na Câmara, mas também existem outras comissões extraordinárias. A Comissão de Direitos Humanos é uma delas e o nome já está ali, Direitos Humanos. Essa questão da violência contra a mulher, ela está sendo combatida de uma forma que eu reputo como uma forma exemplar, principalmente pela Câmara Municipal de São Paulo. A Prefeitura, evidentemente, alega que não há funcionários suficientes, alega que é uma deficiência que tem que ser corrigida também, porque tudo tem que ser apurado e tem que ser levado para a justiça. E a Câmara Municipal de São Paulo dá um passo importante a partir do momento que instala uma CPI contra a violência e contra o assédio sexual, que será instalada na próxima terça-feira aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E quando a gente fala em CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, a gente vê quantos resultados que acabaram saindo de investigações que foram feitas pelos vereadores, pela CPI, porque traz todo mundo para a conversa, traz todo mundo. A Prefeitura está tendo problema? Vem para a conversa. O que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso. Temos que arrumar, né? A questão, e isso é fundamental, a questão da legislação. Aí eu volto para o Congresso Nacional. As leis têm que ser mais rígidas. Muitas vezes a gente vê a pessoa que agrediu, você tem que ficar 200 metros longe. Daqui a pouco ele está lá junto, está batendo de novo na mulher, é preso, sai da cadeia e volta a cometer crimes, inclusive. Então isso não pode acontecer. Então a CPI vem para isso, né? Para unir as forças para a gente finalmente acabar com essa questão. Porque tem uma palavrinha, Carol, que tem que ser levada para o banco da escola e que tem que ser colocada como fundamental para as pessoas. Respeito. A partir do momento que se tiver respeito, mas tiver de verdade, não é só falar respeito, não. Tem que respeito e usar efetivamente aquilo que a palavra significa. Essas coisas vão melhorar. Com certeza. Vamos falar agora dos trabalhadores ambulantes da região do Brás, que reivindicaram a regulamentação da atividade em audiência pública promovida pela Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Representantes de diversos segmentos dos trabalhadores ambulantes da cidade participaram da audiência pública da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. O requerimento partiu da vereadora Luana Alves do PSOL para apurar questões de violência contra esses trabalhadores, depois de receber denúncias com vídeos. De acordo com dados de 2018 do IBGE, a cidade conta com mais de 100 mil trabalhadores ambulantes e o TPU, Termo de Permissão de Uso, Certificado de Legalização do Comércio pelas vias públicas da cidade, dentro da campanha Tô Legal, tem apresentado problemas. De uns tempos para cá, é operação em cima de operação até na madrugada, não só durante o dia como a madrugada. E a gente está pedindo para quê? A extensão do Tô Legal para que se estenda para mais ruas e esses TPUs que estão caçados, que o prefeito legalize e que dê mais TPUs. Porque hoje, de cada 10 pessoas, 6 são da economia popular. Vários depoimentos relataram abusos e apreensão de mercadorias. Muita violência policial, abordagem, hostilização e humilhação, vamos ser francos, e humilhação também da parte da polícia. Porque a gente não está lá para afrontar a polícia, a gente está lá para ganhar o nosso sustento. A gente está lá para ganhar a nossa dignidade de levar o nosso sustento para casa, respeitar o próximo e ser respeitado também. E que tenha alguma lei que favoreça a gente, porque a gente não está atrapalhando a população como eu já ouvi da parte deles, né? A grande dificuldade para nós trabalharmos como ambulantes aqui do Brasil, não somente estrangeiros, como também brasileiros, é a perseguição do RAPA, é a perseguição da polícia militar, é a perseguição da prefeitura, que pegam nossa mercadoria e não deixem trabalhar. Para nós, as mulheres trabalhadoras ambulantes, é muito difícil, porque nós temos que matar um leão por dia. Nós temos que cuidar da família, levar o sustento para casa. A maioria de nós somos mães solo e, além de tudo, ainda encontramos a violência de quem deveria nos proteger, porque nós estamos produzindo fortuna para o país. O capitão Roberto, comandante do batalhão da polícia militar, participou da audiência pública de forma online e falou do trabalho da polícia na operação delegada para fiscalização dos ambulantes no convênio da prefeitura em parceria com o governo do estado. Então, independente se o agente da prefeitura está junto ou não, o policial militar tem sim autoridade para fazer, na delegada, para fazer a apreensão. Quanto à violência policial, a cada ano nós temos diminuído cada vez mais o número de reclamações que chegam a nós. Então, se está tendo violência policial, não está vindo para a gente. Então, se o pessoal está tendo aí violência, que filme? Hoje em dia, todo mundo tem um celular com câmera, pode filmar, trazer diretamente à companhia ou para a corredoria ou mesmo para a ouvidoria das polícias, que vai ser apurado. As questões referentes aos direitos dos ambulantes foram pontuadas pela Defensoria Pública. A pauta dos ambulantes tem a ver com o direito de acesso à cidade e também com o direito social ao trabalho e ambos estão garantidos pela Constituição. Ela traz também algumas questões que são pauta de trabalho da Defensoria, que é a violência institucional, a violência policial, traz uma perspectiva racial a respeito da forma como esses trabalhadores são tratados. e a Defensoria tem como seu objetivo principal a defesa dessas populações vulneráveis. A atividade do trabalhador ambulante foi destacada como importante para a cidade na contribuição para a economia local. Porque o poder público, ao invés de ter uma política que ajude a organizar essa atividade econômica, que gera riqueza na cidade e, lamentavelmente, reprime e oprime com força policial, com o rapa, tomando as mercadorias. Enfim, é uma realidade antiga e que continua, lamentavelmente, nos tempos atuais. E já está na hora, se não basta. 60% da economia passa por esse componente, esse contingente de pessoas. Ter tranquilidade de trabalhar, é a única coisa que eles pedem. Me deixem trabalhar, para sustentar minha família, para eu garantir minha dignidade. É isso que eles querem. E, lamentavelmente, falta. E o que sobra é muita opressão, muita pressão e muita força policial em cima deles. Porque não tem mais condição de ter tanto desrespeito. Tem todo tipo de denúncia de apreensão de mercadoria sem o lacre, roubo de servidores públicos que pegam mesmo a mercadoria deles. Não dá a possibilidade de tirar licença e poder pagar sua taxinha. Então, é uma completa negligência. São muitos vídeos de agressão que eu recebo. Muitos relatos cotidianamente de ambulantes, principalmente os africanos, que falam que houve muita volta para o seu país. O que você está fazendo aqui? É racismo mesmo, né? Então, é isso. Acho que foi importante a gente conseguir tirar alguns encaminhamentos. Maglio, justa reivindicação, né? Para regulamentar a atividade deles, a gente viu aí diversas questões que foram levantadas durante a audiência pública, como também eles pediram mais TPUs, né? Essa questão do RAPA. Tem muita coisa envolvida que precisa ser melhorada, né? E uma coisa, eu sempre costumo dizer, a tribuna da Câmara Municipal de São Paulo, ela chega até você muitas vezes, que tem uma reivindicação para fazer e tem que se valer de uma audiência pública como essa. Por quê? Porque a sua voz vai ter eco aqui. É uma audiência pública da Comissão de Saúde. Só que a Comissão de Saúde é a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. Então, tem tudo a ver com isso. Eu me lembro, no Brás, muitas reportagens que eu fiz, teve uma época que você não conseguia andar ali no Largo da Concórdia. Existia ali um problema. Foi resolvido. Agora, foi resolvido, de uma certa forma, com um paliativo. Você tem que resolver de uma vez por todas. E como que você resolve? Deixando as pessoas trabalharem. Essas pessoas estão lá para trabalharem. Está faltando a questão do TPU, que é o termo de permissão de uso, o uso do solo ali, daquele espacinho onde eles colocam e montam ali as barracas. Então, tem que ter mais. Agora, isso que eu gosto de falar sempre, você que está nos assistindo, por exemplo, você que é vendedor ambulante, presta atenção porque essas audiências públicas vão continuar. E veja quando a Câmara Municipal de São Paulo entra como audiência pública, está se reclamando do quê? De violência policial. O capitão da Polícia Militar entrou para falar. Está se falando de até quando vai o seu direito. A Defensoria Pública entrou para falar. Então, as pessoas que vieram até aqui, ou mesmo você que não veio, que trabalha como vendedor ambulante, está dando eco. Por quê? Porque o Parlamento, porque a Câmara Municipal de São Paulo não se omite. Chama as pessoas, como eu sempre digo, chama as pessoas para conversa. Por isso, sempre eu gosto de passar aqui, sãopaulo.sp.leg.br, acesso ao portal da Câmara, à TV Câmara, à web rádio, à agenda da Câmara para saber, quando é que será que vai ter outra audiência dessa? Eu sou vendedor ambulante, eu me senti representado. Então, para isso que o Parlamento está aqui. Não é só para votar a lei, não. É para exigir das autoridades que tomem providências, é para fiscalizar. É o trabalho dos vereadores. E muitas dessas ainda vão acontecer, viu, Coral? Porque precisa arrumar. Ainda não está arrumada essa questão que a gente citou aqui. E a gente tem muita gente trabalhando, né, nas ruas como vendedor ambulante. É a única forma que eles têm de levar um dinheiro para casa, de manter a sua família. Aí você vai, se a gente for discutir aqui, nós vamos ficar um programa todo, porque aí você vai para um outro problema. Por que eu estou vendendo na rua? Porque não tem emprego para mim. Por que eu estou morando na rua? Porque não tem casa para mim. Mas aí não é só uma questão municipal, é uma questão estadual, é uma questão federal. Então, por isso que as pessoas... Vai passar fome? Vai deixar o fininho lá, pequenininho, passar fome? Não, eu vou vender, eu vou me virar. Quantos amigos meus desempregados tiveram que fazer isso? E vou dizer mais aqui, com diploma de jornalista. Muitos estão no Uber. É assim. Exatamente, Málio. Como sempre, foi uma honra ter a sua companhia aqui no programa. Um privilégio estar com você, estar com os nossos telespectadores. Agradecer, evidentemente, essa participação, porque, sem dúvida nenhuma, a gente tem que mostrar que a Câmara Municipal de São Paulo preserva sempre os direitos das pessoas. Podem vir aqui. Se você vier aqui participar, a sua voz vai ter eco. Pode ter certeza. Obrigada. Obrigado a você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.